E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e galera seguinte, estamos aqui para conferir como que está a beta do Call of Duty Black Ops Cold War, ok? Essa aqui é uma beta que você consegue jogar se tiver feito o pre-order do game ou ter recebido o código de acesso a ela. No meu caso, o pessoal da Activision me mandou um código de acesso para eu conferir a beta no meu Playstation 4 Pro. Esse aqui é um vídeo patrocinado pela Activision, ok? Quando eu fiz os meus vídeos anteriores do game, sejam os previews ou depois conteúdo da Alpha que eu joguei aqui no YouTube e também ao vivo na Twitch, esses conteúdos não eram patrocinados e eu nem sabia que ia fechar essa campanha de agora. No caso desse vídeo aqui, o pessoal da Activision pediu para eu simplesmente gravar o que eu quisesse do game, então eu vou gravar as minhas primeiras partidas, o que é meio arriscado que eu não sei se eu vou bem, provavelmente não. E além disso, depois eu vou fazer gameplays também na Twitch ao vivo, ok? Twitch.tv.brqs.edu é o meu canal por lá. Então, com isso tudo dito, eu agradeço a Activision pelo suporte, agradeço vocês que estão aqui para conferir esse vídeo. Vamos nessa, jogar o multiplayer. Eu já entrei aqui na aba de ajustes e fiz alguns ajustes. Particularmente, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Finalmente, temos ajuste de Field of View, ok? Não é profundidade de campo, em português é visão de campo. Eu nem sei como é que traduz isso para português, mas enfim, era um ajuste que a gente não tinha antes nos consoles e agora tem. Eu achei bem bacana. Enfim, vamos lá, temos acesso antecipado aqui ao game, através de uma beta, eu tinha jogado a Alpha já. A gente pode entrar em Loadout e criar uma classe, ainda não, dá para ajustar os Score Streaks. Ainda não, mas dá para ver o que temos aqui à disposição. No caso dos Score Streaks aqui, a gente não perde os nossos pontos ao morrer, porém, quanto maior o nosso Kill Streak, mais ponto a gente ganha para acumular para o Score Streak. Ok, o game na versão final estará em português, ainda não está. Temos operadores distintos aqui, eu vou manter a Song mesmo para a gente e vamos ver se a gente rola, rola, roda. Alguma coisa aqui no lobby. Vamos mandar um Quick Play e ver o que o destino trará para a gente, ok? Eu vou jogar no controle, mas esse jogo aqui tem o suporte a mouse e teclado no Playstation 4. Vai ter também no Xbox One. O jogo tem crossplay. Por enquanto a beta está só no Playstation, mas depois vai abrir para outras plataformas. Podemos ir a Moscou, votei no mapa de Moscou. Segurem os ânimos aí. Há 9 anos e 10, 11 meses, quando eu estava começando o canal, vocês podiam ter a expectativa de um bom gameplay de Call of Duty no canal. Agora vocês tem que ter a expectativa de um gameplay de Call of Duty no canal. Com chances remotas de ser um bom gameplay. Vai ser um gameplay no qual irei me divertir, certamente. Mas eu não garanto nada de desempenho. Vamos ao mapa satélite no modo Kill Confirmed. Espero que eu vá direitinho, vai. Eu não aqueci, vai ser a minha primeira partida desde que eu joguei a Alpha. Então, vamos ver o que que rola. Em relação a Alpha, fiz até um vídeo de impressões. E fiz uma live de umas duas horas, duas horas e meia na Twitch. Vamos ver o que que a gente usa aqui de equipamento. Tô achando que vamos de Stealth Ops, que parece que tem um rifle de assalto. A gente precisa aguardar mais jogadores entrarem na partida. Nesse meio tempo, vocês podem deixar um gostei e compartilhar o vídeo. Me ajuda bastante, ainda mais no conteúdo patrocinado. E assim que rodar... Ah, já vai rodar. Então, beleza. Eu ia falar que assim que rodasse a partida eu voltava, mas... Já rodou, então... Vamos nessa. Curti. Bom, eu vou seguir os meus companheiros aqui. Esse cara parece saber o que tá fazendo. Ou não, né? Pera que tem um cara ali... Longe, que... Poderia ter feito o dodói. Boa, gênio! Aê, meu querido! Ah, não! Nossa, belo tiro, meu querido! Belo tiro! Eu, particularmente... Nossa, tinha um cara ali! Eu tô achando que... Eu tô achando que... As snipers estão muito fortes! Poxa, sério que minha granada não matou ninguém! Mas, então, eu achei que as snipers estão fortes demais. Eu gostaria que elas não fossem tão fortes. Aê, meu querido! Aê, meu querido! Ok... Tem inimigo por ali... Vamos com calma, então, aqui... Cara... Tem alguém aqui do lado... Quase... Ok... Nossa, que vacilo! Eu tenho que concentrar, aí eu fico quietinho. Aí, o vídeo comentado vira um vídeo não comentado, quase. E vamos concordar que eu tô um tanto quanto perdido, né? Eita, que eu te ouvi, cara! Fugir... Recarrega... Bem de boa de ouvir o... Os tiros... Tiros, não. Os passos inimigos! Tá, a gente está sem arma. Eu nem sabia que eu tinha essa arma aqui. Aê, meu querido! Que que é isso aqui? Tamo com uma sniper. Ah, droga! Eu tentei dar uma facada nele ali. Eu não sei jogar sniper. Que tristeza, tava indo bem. Poxa! Vai, cara! Ok. Ele não vai dar as caras ali de novo, eu acho, então... Subimos com cuidado. Pô, eu tô chateadíssimo. Que a gente perdeu aquela sequência maravilhosa. Se tem colega dando respawn aqui... É porque por ali não ia ter inimigo, né? Em teoria. Às vezes... O respawn, né? Não contribui tanto. Tinha um cara ali, hein? Sem, não. Ah, tá de sacanagem, cara. Eu não sabia que esse killstreak era assim. Peraí. Vamos ver o que acontece ali. Ah, eu vou e me mato, né? Serião que não matou ninguém? Aê, amigo! Tá, tem vários colegas meus pra lá. Várias tags pra pegar por aqui. Eu não costumo usar esse pedaço do mapa. Ok. 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 Aê, mano. Oh, foi direitinho, cara. É isso mesmo? Procede? Vamos ver esse... Ó, essa sniper tá muito forte, Activision. Vamos arrumar essa parada aí, meu querido. Vamos arrumar isso aí. O cara, obviamente, mandou muito bem. Né? Sem chorar. Sem chorar. O cara mandou muito bem. Mas eu acho que a sniper tinha que exigir mais precisão. De repente, só headshot ia mandar num tiro só. Não sei. Subimos de nível. Liberamos uma classe padrão nova. Beleza. Ok. 18 eliminações. 4 mortes. Ok. Várias medalhas. Nossa, eu fiquei em terceiro do time? A gente... O time inteiro jogou bem, cara. Pô, aí sim, meu. Quer saber? Eu vou deixar só essa partida por hora. Porque eu não quero me alongar tanto, que eu quero publicar esse vídeo quanto antes. E assim, se eu jogar mais uma partida, significa que o vídeo talvez demore mais de uma hora pra ser publicado depois, sabe? Porque o tempo de renderização aumenta, o upload aumenta, o processamento do YouTube aumenta. É uma partidinha que eu fiz direitinho. Vou ficar por aí. Vai ter depois live desse game na Twitch. Twitch.tv.br.ksedu. Ok? Sigam-me por lá. Pra quem estiver interessado no Call of Duty Black Ops Cold War. Talvez tenha link na descrição. Talvez não. Eu não sei. O vídeo é patrocinado, mas é que o vídeo falou, mano, faz o que você quiser. Então eu fiz um vídeo mostrando um pouco do jogo, sabe? Eu acho que é isso, por enquanto. Eu gosto de fazer a primeira partida porque eu acho que reflete bem uma primeira experiência. Tudo bem que eu tinha jogado a Alpha já, mas de qualquer maneira foi o meu primeiro contato com a Beta. E é isso, galera. Tamo junto. Obrigado pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei, se puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço. E eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.